Para darmos a largada no Máquina Zampan dessa semana, um mergulho no universo dos carros exóticos e embarcações de luxo disponíveis para aluguel com taxas que flutuam de R$ 21 mil por dia até R$ 21 milhões por semana. Começando pelos carros, fica aqui uma análise comportamental dos três tipos de cliente que buscam super esportivos de luxo em suas viagens ao exterior. São três os perfis de cliente. Aquele motivado pelo novo, pela curiosidade, que quer experimentar um automóvel do segmento premium pela primeira vez. O cliente que tem alto poder aquisitivo, mas não se sente seguro pela exposição que os carros mais exóticos ocasionam, mas é apaixonado por potência e performance, mas também não andaria nesses carros no Brasil pela falta de infraestrutura viária. E por último, o cliente que quer manter o mesmo padrão de vida no exterior, alugando o mesmo carro que tem na garagem da sua casa ou que procura conhecer melhor o line-up de super esportivos disponíveis no mercado lá fora e já projetando a sua próxima compra. Além da diferença comportamental, há também as escolhas que podem ser SUVs de luxo ou super esportivos exóticos. Os mais procurados são os SUVs, é claro. Oferecidos numa faixa de R$ 2.000 a R$ 5.000 por dia, com seguro diário de R$ 400 e franquia de R$ 3.000. Os utilitários esportivos que têm a maior procura são o Mercedes-Benz G63, Grand Rover e Porsche Cayenne. Agora, se a história é potência, estilo e performance, os exóticos têm a preferência dos brasileiros que viajam para a Flórida. O motor V10 central, 4 válvulas por cilindro, potência de 640 cavalos e tração integral, o Lamborghini Huracan Ivo vai de 0 a 100 em apenas 2,9 segundos para atingir a velocidade máxima de 325 km por hora. Vale R$ 5 milhões e é o super esportivo mais procurado entre os carros exóticos disponíveis para aluguel, com custo semanal de R$ 10.000 mais seguro. Para aqueles que valorizam tradição e a história do cavalino rampante, a gente selecionou dois, a Ferrari Portofino e a F8 Spyder. A Portofino chama atenção pelo visual agressivo e pelo modo Race, que muda o mapeamento do motor para uma tocada mais de pista. São 620 cavalos, despejados pelo motor V8 Biturbo de 3,9 litros e 77,5 kgf de torque, que levam a Portofino de 0 a 100 em apenas 3,4 segundos para atingir a velocidade de 320 km por hora. Essa joia de Maranello tem um câmbio automático de dupla embreagem, 8 marchas, custa R$ 3 milhões e caso você prefira alugar, serão R$ 7.500 por dia ou R$ 52.000 por semana. Subindo um pouco o patamar, a Ferrari F8 Spyder custa R$ 8 milhões ou R$ 10.000 por dia de aluguel e R$ 70.000 por semana. Essa versão conversível da Ferrari Tributo é um state of art da aerodinâmica. Equipada com motor V8 de 3,9 litros e 720 cavalos de potência, a F8 entrega 78 kgf de torque para atingir os 100 km em apenas 2,9 segundos e velocidade máxima de 340 km por hora. Vale lembrar que para super esportivos como Ferrari e Lamborghini, você ainda precisa deixar de depósito no cartão R$ 10.000 de garantia. Vamos agora para Dubai. A terra de Príncipe, Sheik e Marajás movimentam um dos maiores mercados de aluguel de super esportivos e autos de luxo do planeta. Não só para turistas do ocidente, como também para aquela ponta da pirâmide mais afortunada do Oriente Médio. Um SUV de luxo britânico e um super esportivo italiano. São esses os queridinhos do deserto saudita. O Rolls-Royce Coolina, que já está disponível na versão Black Badge, é equipado com o mesmo powertrain do Phantom. O seu motor é um 6.7 V12 biturbo, de 571 cv, 86.5 kgf de torque, acoplado a uma transmissão automática de 8 velocidades e tração integral. Para colocar esse SUV de luxo na sua garagem, R$ 6.2 milhões. Agora, se você quiser desfrutar desse utilitário esportivo de luxo por apenas uma semana, vai desembolsar R$ 60.000. Um negócio das Arábias. Para desfrutar do Lamborghini Aventador S Roadster por 7 dias, você pode gastar, que desembolsou para pilotar o Cullinan, ou R$ 8.2 milhões para deixar ele definitivamente na sua garagem. Com produção limitada a 800 unidades, essa super máquina italiana de projeto aerodinâmico único, tem motor de 6.5 litros, 770 cv e impressionante 70 kgf de torque. Em apenas 2.9 segundos, ele chega aos 100 km por hora e com pouco mais de pé embaixo, 350 km por hora. E aí